Mas tem que me prender, tem que seduzir, sobra o... Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy para esse que é o primeiro vídeo da nova série aqui da Autodidatas chamada Treinador Responde, eu sou seu treinador e o tópico do vídeo de hoje é leitura acelerada e bem mais especificamente eu tenho uma pergunta aqui do Jonathan Silva que mandou para mim e eu vou ler ela e responder para você mas antes deixa eu te dar aqui dois recadinhos, show de bola? Primeiro recado, o tema do vídeo é leitura acelerada talvez você não esteja familiarizado com os termos que eu vou utilizar aqui então recomendo que você vai aqui no YouTube e procura na aba de playlists o meu curso gratuito de leitura acelerada essa pergunta é referente a uma das aulas desse curso o completo está lá, passo 1, 2, 3, tudo o que você precisa para ler mais rápido e ter um bom fluxo de leitura que é um dos termos que eu te explico lá dentro show de bola? Esse é o passo 1 você pode até abrir uma outra aba e deixar lá o curso aberto vá aqui na descrição também que eu vou deixar o link da playlist show de bola? 2, segundo recado é que eu lancei semana passada o curso de prática deliberada para você aprender melhor lá na Udemy então tem um cupom super promocional aqui para você que até um estudante de um fundamental vai conseguir entrar nesse curso show de bola? várias pessoas já se inscreveram que é uma maravilha então lá dentro desse link você vai ler tudo o que vai ter no curso então eu explico em detalhes o que tem lá dentro e show de bola? esse aí eram os dois recados que eu queria dar para você então vamos aqui para o conteúdo o Jonathan Silva, ele fez a seguinte pergunta e quando o autor já morreu? ou quando ele fala em outra língua que você não entende? e se esse livro for a Bíblia, por exemplo? então deixa eu te dar um contexto rapidão aqui numa das aulas do Leitura Acelerada eu explico para você que uma das formas para você iniciar o aumento da sua velocidade de leitura é você colocar a voz do autor não no sentido de o cara vai estar falando e você vai estar acompanhando com o seu dedo o seu guia visual não necessariamente mas que você vai ler e essa voz interna que você naturalmente tem vai ser a voz do autor da pessoa que desenvolveu por que que eu falo isso? porque na maioria das vezes a gente comete aqueles pecados da leitura a regressão, travamento que a gente trava o olhar e fica muito tempo parado numa palavra só a gente nem sabe por que fica lá travado e aí você continua você perde vários segundos aí e aí às vezes esses segundos faz com que a gente se desconcentre e aí vai ter que voltar de novo e ler novamente tá me entendendo? então, quando eu passo essa dica aqui para você de na sua sub-vocalização na sua voz interna que você vai estar lendo o livro não na voz real não para você ler como se você estivesse lendo o texto e ouvindo o audiobook não é para fazer isso é para você ouvir na sua voz interna de leitura com a voz do autor dá para a gente fazer isso é super fácil um monte de gente fez e aqui no YouTube você lê lá as mensagens é tranquilo hein estudante rapidamente aqui vocês entenderam essa explicação porque na edição aqui eu estou vendo que não ficou muito claro então se você tiver com uma dúvida ainda sobre isso que eu acabei de falar articula essa ideia para mim aí nos comentários que eu posso até gravar um outro vídeo explicando melhor isso para você beleza? tchau, tchau mas aqui ele está fazendo uma pergunta bacana que é se o autor já morreu não tem como procurar a voz dele no YouTube ou algum filme onde ele apareceu entendeu? ou se o cara fala uma outra língua por exemplo aí ele deu o exemplo a Bíblia quem escreveu a Bíblia foi um monte de gente que escreveu ao longo de uma história gigantesca então não tem como voltar ali então é o seguinte cara num dos exemplos do curso eu falo do Batman você está lendo a revista do Batman e você imagina a voz do Batman sendo a voz dele lá depende de qual filme que você gostou mais vai ser tipo aquele Batman Begins eu gosto daquela voz dele que parece que está quebrando um vidro aquela voz meio estilo Batman aí o que eu recomendo que você faça nessa situação é que você associe uma voz com o livro em questão então por exemplo a primeira vez que você leu o livro do Harry Potter não existia filme do Harry Potter correto? então você não tinha como pensar na voz do ator que fez o Harry Potter ou a voz da Hermione ou a voz do Weasley lá não tinha como então o que você fez? você inventou uma voz na sua cabeça pra curtir a narrativa da história como que você fez? você não sabe e eu também não sei mas como a gente cria isso no automático quando é um livro técnico é bacana você criar também por quê? porque numa conversa normal num filme é tudo muito fluido e a quantidade de informação que vai entrando na sua cabeça é tão grande que você nem tem tempo pra conscientemente interpretar o que está acontecendo você vai só jogando isso pra cabeça e fazendo sentido lá no automático então é essa essa habilidade natural que eu quero que você implemente dentro da sua leitura é que durante a leitura durante esse processo o que você vai fazer é tentar por exemplo transformar tudo que você está lendo uma história na sua cabeça imagens quando possível ok? e a voz do autor no caso da bíblia eu recomendaria que você por exemplo toda vez que eu penso na voz de Deus eu lembro da voz do Morgan Freeman a voz do Morgan Freeman é pra mim o equivalente a voz de Deus por quê? por causa daquele filme lá com o Jim Carrey não sei se você lembra tá entendendo? então ele foi um dos caras que tem a voz mais parecida com o que você acharia que é a voz de Deus pelo menos da da forma que ele interpretou então essa é a minha dica pra você se o livro que você está utilizando o autor já morreu é difícil encontrar vídeos dele é difícil é porque ele está na outra língua você não consegue entender nada o que é que você faz? você acha uma voz equivalente uma voz parecida não é legal que seja a sua voz porque naturalmente você já lê com a sua voz e você já lê lentamente então se você já normalmente usa a sua voz e lê devagar não vale a pena continuar lendo assim você tem que mudar outra voz e imagina que você está lendo com o guia visual mas você está tentando fazer com que o que está escrito seja fluido como um filme pra que a informação seja capturada de forma muito mais acelerada e é claro lá no curso eu te explico como que você mede isso lá no curso de leitura acelerada você aprende como medir isso daí pra que você realmente veja ó eu estou melhorando eu estou acelerando e está realmente funcionando a técnica do treinador Adriano aqui da Autodidatas Academy show de bola estudante o que você achou disso daqui já dá pra implementar na sua próxima leitura dessa semana já tem um livro que você quer ler coloca aqui embaixo pra mim o nome do livro que você vai ler nesse mês e quem sabe nessa semana show de bola o livro que eu estou lendo aqui é aquele da Karina Fragoso aquele livro Sou Péssimo em Inglês é um livro com várias dicas de como que ela fez pra aprender inglês tem um pouco de teoria de como adultos adquirem a língua vai me ajudar demais a produzir conteúdo lá pro clube do poliglota que é um outro canal que eu tenho então por esse vídeo é isso estudante se você tiver dúvidas mande pra mim aqui na descrição e não esqueça de se inscrever lá no treinamento aprender melhor utilizando a prática deliberada essa técnica é tão poderosa que ela é estudada em laboratório e ela serve pra se você quiser aprender uma habilidade física por exemplo, natação andar de bicicleta tocar piano quanto uma habilidade intelectual por exemplo, cálculo estatística eu estou utilizando agora pra aprender estatística pra você ter uma ideia estatística japonês maravilha por esse vídeo é isso continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas habilidades de forma estruturada estratégica e poderosa eu esqueci a última palavra eu te vejo na próxima aula no próximo vídeo bons estudos tchau 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 tchau